Muito obrigado, boa viagem. É nóis na f... Tudo bem? Tudo bem? Você gostou do passeio? Maravilha, obrigado. Muito obrigado, boa viagem. Cara perigoso! Eu também. Obrigado, gostou. E prazer todo meu. Gostou do passeio? Muito obrigado, boa viagem. Gosto, é assim que eu gosto. Muito obrigado, viu? Me home! Tá cheio de vídeo. Muito obrigado, boa viagem. Boa viagem pra vocês, né? Boa viagem pra vocês. Muito obrigado, viu? Boa viagem. Bom, pessoal, mais uma vez, os meus agradecimentos, a minha gratidão aqui, a minha amiga Cláudia, lá de Brumadinho, e todos vocês de Brumadinho. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal de Brumadinho, há muitos anos, tá? A Iracema, que eu acho que quase todos aqui a conheceram, frequentou essa casa aqui durante muitos anos, era muito amiga minha, gente muito boa. E muitos outros, pessoas que, eu não me lembro o nome agora porque é impossível, muita gente. Graças a Deus a amizade que eu tenho, ela é muito extensa, eu não sei o limite, então não tem como eu memorizar. Ah, se você está querendo vir para o Hotel Triângulo em Caldas Novas, ligue agora para Gláucia Beleza e Turismo em Brumadinho. Mais uma vez, muito obrigado, é uma honra muito grande e uma alegria ter vocês aqui na nossa casa, na casa de vocês, no Hotel Triângulo. E eu estarei aqui sempre, e sempre de braços abertos para recepcioná-los. E quero lhe dizer que acima dos nossos laços comerciais, tenho todos vocês como meus amigos do coração. Uma boa viagem a todos, que Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser. Em breve estaremos aqui todos juntos. Muito obrigado, felicidades, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado! A você também! Obrigado pela bolida! E nós é que temos que agradecer muito, né gente? Esse aconchego diferente que o Triângulo tem, que a gente não encontra em nenhum hotel, né? Isso aí. Fala a verdade. Só quem fica aqui é que sabe dizer. Então, o que é que o Triângulo tem? Isso aí. É o acolhimento, o aconchego, né? Aquele lugar que a gente se sente em casa. Parece que a gente está na nossa casa, não é verdade? É uma família, né? Então, nós temos que agradecer muito também o Eron, as meninas da recepção, os garçons. Uma gracinha, todo o tratamento muito bom que a gente teve, né? Então tá, então vamos bater palmas para todos. Para o fotógrafo também. Isso aqui é? Muito obrigada. É a minha fotógrafa oficial. Ela saiu da Globo e veio para cá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.